Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Galera, nesse vídeo de hoje eu vim trazer aqui para vocês mais um vídeo aí provando a bebida da Doce Gosto, né? E hoje, como vocês podem ver, eu vim provar aí essa bebida aí, que é uma novidade aí no site da Doce Gosto, né? Que é o sabor Galac, né? Na verdade, essa bebida já foi lançada aí já tem algum tempinho, né? Só que eles não estavam disponibilizando a opção de vocês comprar a bebida na caixa, né? Tinha a opção de você comprar ela se vocês quisessem fazer aquele pacote lá de 50 cápsulas ou de 100 cápsulas. Aí estava disponível para você pegar a unidade. Aí vocês poderiam pegar quanto vocês quisessem. Uma, duas, dez, até cem cápsulas aí da Galac. Só que, porém, ela não vinha na caixinha assim da Galac, né? E essa semana aí, eles acabaram soltando aí no site aí a bebida da Galac na caixinha. Acredito eu que vocês não vão estar encontrando aí no supermercado, né? Por enquanto. Porque, como é a novidade deles, pode ser que no supermercado vocês não acham grande. Vocês podem achar nesse supermercadozinho menor, né? Que é vendedores que podem comprar no site e revender lá, né? Mas, em breve, acredito que vai estar disponível, né? Então, hoje que chegou aqui, eu vou estar fazendo um vídeo aí provando essa bebida aqui. E vou falar para vocês o que eu acho dela, né? Na verdade, eu já vi experimentado, né? Essa bebida aqui. Eu comprei uma unidade da Galac na Shopee, né? Na Shopee lá. Vende cápsulas soltas, né? Aí eu acabei fazendo e provando. Só que hoje eu vou trazer para vocês aqui em um vídeo. Eu provando essa bebida e dando o meu feedback aí o que eu acho dela. A caixa eu achei bem bonita, né? Achei bem interessante, bem diferenciada aí. A caixa aí lembra bastante a da Nesquik, né? É uma caixa bem diferenciada, que se destaca bem. E vou pegar aqui e vou mostrar algumas informações aqui para vocês, ó. Essa daqui, ó, nem está aberta. Eu acabei pegando duas caixas, né? Para estar provando. Ó, essa caixa aqui, galera, ela vem em 10 cápsulas, né? Ou seja, rende 10 bebidas. E aqui, ó, está dizendo, né? O Galac, ele tem um perfil cremoso. E está dizendo aqui para consumir quente, né? E está dizendo aqui que é composto por lácteo com chocolate branco. Então, para quem gosta aí de chocolate branco, vai adorar. Aqui em cima, ó, tem mais algumas informações. Essa cápsula aí é para ser preparada no nível 4 lá da cafeteira de vocês. Ela vai render equivalente a 120 ml. Deixa eu ver se tem as informações nutricionais. Tem, ó. Está vendo? 100 ml dessa bebida, galera? É equivalente aí a 67 calorias aí. Tem mais algumas informações aí, ó. Vocês podem estar pausando aí. E estar lendo aí. Eu vou ver se foca aqui, ó. Mais algumas informações aí. E aqui atrás, ó. Tem todas as bebidas aí de segmento, né? Os sabores exclusivos da Doce Gusto, né? O segmento aí da Galá, que é o Nesquik, né? O Nescau. O sabor moça de doce de leite. E o Chocotino. Alpino. Já tem vídeo dessas bebidas aí no canal, galera. O qual não saiu ainda. Em breve vai estar saindo. Mas eu já gravei vídeo de todas essas bebidas aí. Não sei como é que está a ordem aí que o editor está soltando os vídeos, né? Mas qual não tiver aí no canal, em breve vai estar saindo. Então eu vou colocar a caixinha ali. E vou estar preparando. E mostrando para vocês, ó. Uma coisa que eu sempre falo. Antes de preparar uma bebida. Sempre verifique aí. Se a cafeteira de vocês aí. Tem a água, né? A minha está cheia ali. E essa bebida pede para usar no nível 4. Eu já deixei no nível 4. E já coloquei minha cafeteira para esquentar. Tá. Vou colocar a cápsula aqui, galera. Cafeteira aí já está quente, né? Está no nível 4. Vou iniciar aqui o preparo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa bebida aí, ela tem uma aparência aí de leite, galera. Ela parece bastante leite, né? Terminou aqui. Sempre quando terminar, vocês esperam aí a cafeteira parar de piscar para você estar abrindo. Tirar a cápsula aqui, galera. Eu sempre gosto de tirar a cápsula antes de tirar o copo, né? Porque sempre fica pingando. Vou pegar aqui e vou mostrar para vocês, ó. Vocês podem ver. Ela fica bem espumada. Pode ver que ela está... Meio aguada ali, ó. Mas é porque eu não mexi. Deixa eu colocar aqui para mexer. Já vou provar aqui e falar para vocês o que eu achei dela. Eu vejo muita gente reclamar que as bebidas da doce gosto é mais aguada. Mas as pessoas não têm o costume aí de mexer, né? Então, sempre quando vocês terminar de preparar a bebida, dá uma mexida nela. Que ela vai se misturar bem. Vou provar aqui e já falo para vocês. Então, eu provei aqui, galera. Essa é uma bebida aí que ela é bem deliciosa. E... Que eu queria falar aí para vocês, galera. Que essa bebida aí... Ela é uma ótima bebida para estar provando aí em tempos frios, né? Agora, como nós estamos no inverno, eu acho que é uma bebida maravilhosa aí. Ela é uma bebida bem doce. Eu acho que de todas as bebidas aí da doce gosto, essa foi a mais doce aí que eu achei. E... Só que ela é bem gostosa. Ela é bem saborosa. Ela lembra bastante um pouco aí de leite ninho, né? Quando vocês preparam leite ninho e colocam um pouco de açúcar, fica aquele leite bem docinho. Ela lembra bastante. Só que lá no fundo, assim, você consegue sentir o gosto aí do galac, né? Quem já provou aí algum chocolate ou comeu alguma bolacha aí do sabor galac, vai saber o que eu estou falando. Então, acho que é uma bebida aí que muita gente aí vai gostar. Só que também, por ela ser doce, é uma bebida que se você tomar muito, acredito eu que vocês vão enjoar aí um pouco mais fácil aí do que outras bebidas, né? Mas eu gostei bastante. Sinceramente, sempre quando eu não gosto assim, eu falo. Nessa quantidade aí, 120ml, fazendo com os quatro risquinhos, está perfeito. Ao meu ver, não precisa diminuir ou aumentar nenhum risquinho. Ela não está aguada demais e também não está forte demais. Está no ponto, ao meu ver. Tem gente aí que gosta de bebida bem mais forte, tem gente que gosta aí mais fraca. Mas super recomendo aí. Eu vou deixar o link dela aqui no vídeo, galera. Se vocês quiserem estar comprando aí. Hoje, eu verifiquei e tinha no estoque, né? Só que é uma bebida que ela está sempre secando aí no estoque, né? Porque os pessoal aí estão comprando bastante. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, deixe seu like aí. Para quem não for novo no canal, não esqueça de se inscrever e ativar a notificação para não perder nenhum vídeo. Então, até o próximo vídeo.